Bem, vamos começar aqui já os comentários dessa partida, Júlio Nascimento, eu começo com você. A ponte saiu na frente e depois marcou esse belíssimo gol do Leonardo, uma batida, pegou justo, pegou cheio de pé direito e mandou lá dentro, mas depois cedeu o empate. Júlio? É, as torcedoras chamando de Leonardo Kroos, fazendo uma comparação com o Tony Kroos, mas eu achei exagerado, eu batistão. Foi um golaço do Leonardo, uma vantagem na ponte muito boa contra um time postulante ao acesso, tudo se encaminhava para uma rodada boa para a ponte, porque mesmo o time vencendo, era uma situação ainda não tão confortável assim, porque a maioria dos adversários da ponte venceram, o Londrina venceu, o Brusque venceu, o Cruzeiro só empatou, então ali tinha uma oportunidade até da ponte abrir uma vantagem contra o Cruzeiro, e isso não aconteceu. Então é muito frustrante pela postura que o time teve, principalmente no segundo tempo, que o Glega e o CH vão falar, mas é frustrante também pela situação da tabela. Eu acho que a matemática inicial dos especialistas de 43, 45 pontos, talvez esteja equivocada. Talvez essa matemática com a alta pontuação do Z4, o Londrina, que tem 38 pontos, é o primeiro time na zona de rebaixamento, não sei não se 43, 45 pontos serão suficientes. Eu acho que a matemática talvez aumente, e isso necessita e passa por uma reação imediata da ponte depois desse empate contra o Goiás. Bem, vamos debater aqui, né? Quem está puxando para cima o Sarrafo é o Londrina. Deu uma arrancadinha aí e conseguiu, inclusive, melhorar essa pontuação, né? Pior para os times que estão à frente do Londrina, que é o caso da ponte preta, apenas um pontinho, 39 contra 38. Vamos lá, CH, a opinião a respeito do jogo placar de 2x2. O Londrina e o Brusque, né? Que estão puxando a pontuação para cima. Que ganhou ontem também. Exatamente. E se o Brusque não tivesse perdido três pontos, estaria na frente da ponte. E essa história ainda vai ter muito pano para a manga, hein? Se o Brusque ficar entre os quatro piores, esse campeonato vai terminar nos tribunais. Bom, isso é uma conversa para a gente ter depois que o campeonato terminar. A ponte fez um bom primeiro tempo, mereceu o resultado, se esforçou muito na marcação e também na estratégia de parar as principais jogadas do time da casa. O Apodi não jogou, o Elvis não jogou, a ponte travou e jogou no contra-ataque na bola parada. Fez 2x0, merecido. Voltou com a mesma escalação, sem mexida, só que o diferencial, para mim, foram os jogadores do Goiás que entraram. O Alife, o Felipe Bastos e esse aí, o Dada Belmonte, eles transformaram a partida no inferno para a ponte. E a ponte, ela cansou. Os principais jogadores que estavam dando sustentação defensiva, eles cansaram. Albuquerque cansou. O lateral esquerdo, toda hora que eu esqueço o lateral esquerdo da ponte. Rafael Santos cansou. O Leonardo cansou. O Marquinhos cansou. E os dois da frente, que nós elogiamos a entrada, porque eles jogaram bem, Niltinho e Iago, também cansaram. Quando o Gilson começou a colocar as peças de reposição, o time da ponte foi de bico. Infelizmente, as reposições não foram com a mesma qualidade. Foi esse lance aí que o Batista acabou destacando. Era gol certo do Felipe Bastos a 49. Os céus deram uma mãozinha para a ponte. Eu não descarco o empate como resultado interessante, mas ficou um gosto amargo, né? Você está com 2 a 0. Depois da metade do segundo tempo e ainda tomar o empate, quase tomou a virada. Por exemplo, nesse último gol tomado, o Hermes Gleger não pode ficar assistindo o cara cabecear. No primeiro gol, o senhor Albuquerque ficou olhando e também tem o toque do centroavante, que dá dois passos para fora. Ele estava dentro da pequena área e veio para a marca do pênalti e ninguém ali acompanhou. São falhas individuais. Mas eu acho, para fechar meu comentário, que o empate foi correto, foi merecido. Porque no segundo tempo, Batista e Gleger e telespectadores, Júlio, jogou mais que a ponte. A ponte não jogou nada no segundo tempo. É o lance que o CH falou, né? O Felipe Bastos é aquele que em 2013 marcou, inclusive, gol da ponte, pela ponte, jogando pela ponte na Sul-Americana. Ele tem uma canhota impressionante. Ele bateu para fazer o gol e a bola acabou explodindo no Bruno Mezenga. Esse lance aí, ó. Ele acertou o próprio adversário. Ivan Quaresma não pegaria, hein? Uma canhota impressionante. Olha, coloca para mim aqui a classificação. O Gleger vai comentar a partida, mas já comenta falando da classificação, da competição, depois desse empate da Macaca. Olha aqui, ó. Londrina ganhou 38, o Brusque também tem 38, a ponte 39. E esses times que estavam um pouco mais tranquilos começam a correr risco também. Sampaio e Cruzeiro. Cruzeiro, Sampaio e Correia, até o Operário. E o Remo começam a correr riscos porque o Sarrafo está subindo, puxado pelo Londrina e também pelo Brusque, mas principalmente pelo Londrina e os três lá de baixo, as que já foram, né? O Brasil já caiu, confiança tem 31, está bem encaminhado e o Vitória com 33 perdeu na rodada. Esse foi um bom resultado da rodada. Ô, Batista, olha, eu vou citar dois jogos para exemplificar aqui o meu comentário. O jogo anterior do Goiás foi contra o Botafogo lá na Serrinha. O Goiás saiu na frente 1x0 e o Botafogo lutou uma barbaridade e conseguiu empatar o jogo. O jogo terminou 1x1. O que eu estou querendo dizer com isso? Pô, você sai 2x0 jogando lá na Serrinha contra um Goiás que está aí hoje em quarto colocado, está dentro do G4. Pô, não pode. É inadmissível a Ponte voltar para o segundo tempo como voltou. E o outro jogo que eu quero citar como exemplo é Ponte Preta e Remo lá em Belém do Pará, que a Ponte saiu 1x0 no primeiro tempo e conseguiu, com organização, segurar o resultado, segurar a pressão. E olha que a pressão lá foi grande também, hein? Porque, olha, Batista, a Ponte voltou totalmente diferente para o segundo tempo. Eu concordo com o CH, né? As peças que entraram não surtiram efeito. O André Luiz entrou mal, o Hermes entrou mal, o Richard entrou andando, né? O Camilo também tentou ali alguma coisa, mas não deu certo. Ou seja, mas desde o início do segundo tempo, e nós estávamos lá na transmissão da Rádio Bandeirantes, eu dizia, olha, Batista, tem um espaço no meio de campo ali, ó. As duas linhas da Ponte estão dispersas. As duas linhas estão espaçadas. E o Goiás está usando esse espaço para jogar e para pressionar o time da Ponte. Pô, não é possível. Não é possível. Será que não foi estudado? Será que não foi dito no vestiário? Olha, provavelmente, esse tal de Aleph Manga vai entrar. Olha, possivelmente, o Dada, que todo mundo aqui conhece na Ponte, vai entrar e é rápido, tem velocidade, tem que estar atento. Será que não foi dito isso no vestiário? Eu defendo muito o Gilson Kleiner, sempre defendi aqui, sou fã do trabalho do Gilson, mas eu tenho que acreditar para ele, esse retorno do segundo tempo da Ponte, que foi horroroso. Pô, como é que faz um primeiro tempo da forma que fez e, de repente, um segundo tempo, foi desastroso o segundo tempo da Ponte. Desastroso. Totalmente desorganizado. Não dá para você, que nem o Batista acostumou, até brincou comigo antes na transmissão. Pô, você fala que 2x0 não é um resultado perigoso. Claro que é. Sabe por que é um resultado perigoso? Se voltar no sono que voltou a Ponte Preta, aí é resultado perigoso. Agora, volta determinado, volta organizado, para você ver o sacrilégio que ia ser para o Goiás empatar o jogo. E voltando lá na tabela, que o Batista mandou analisar, é só colocar dois pontos ali, para você ver onde a ponte estaria. Estaria à frente do operário. Jogo contra o Vila Nova, que a ponte, na mão grande, perdeu dois pontos. Depois, a própria CBF reconheceu e pediu desculpas. Mas não remarcou o jogo contra o Vila Nova. E olha o seguinte, além dessa questão aí do treinador, que a impressão que eu tive é que, no vestiário, o técnico deve ter falado, olha, estamos bem, fizemos um grande primeiro tempo, está 2x0 para nós, vamos voltar para o segundo tempo e vamos segurar esse resultado. A ponte voltou muito atrás, abdicou de jogar. E as alterações também foram em direção a isso. Ao invés de colocar o André Luiz, por que ele não colocou o Lucas Cândido, não estava no banco de reservas? Jogador mais técnico, seguraria essa bola lá na frente. Não era jogo para o Richard, porque o Richard, depois de muito tempo, perdeu a posição de titular. É natural que o jogador vá se abater, principalmente, no jogo subsequente. Esse foi um erro. Era jogo para o Fecin. Esse foi um erro. Entendeu? Então, duas alterações desastrosas. Você tira o cara do time do cara, o cara é titularíssimo. Você tirou, dá um tempo, ele fez isso com o André, tirou, deixa fora. Até para o cara digerir essa coisa toda. Você tira no jogo, ou no próprio jogo, e já coloca o cara para resolver seu problema... E a entrada do Josiel também? É. Pô, quanto tempo faz que a gente não viu o Josiel? Aí não foi legal, não. E outra coisa, não sei o que acontece, pô. Os jogadores da ponte parecem muito fraquinhos. Quando a coisa fica difícil, no segundo tempo, o adversário vem para cima e já cai um ali com cãibras. Já cai o outro lá também, puxando a perna. Pô, está parecendo eu, quando tomei o copo de Todd na rodoviária lá em Londrina, que o meu pai deu o copo de Todd. Estou sempre contando essa história aqui, pô. Quantas vezes, CH? Os caras... Ah, em 14 anos, eu já ouvi mais de 150 anos. Ah, mas fala a verdade, pô. Aqui, né? Na rádio, umas 300. Os caras muito fraquinhos, sabe? Não aguento o tranco. Não sei o que acontece. Faltou Todd. Não, faltou sustância. Falta sustância. A ponte cansou, sabe por quê, Batista? Porque correu errado. No segundo tempo, a ponte correu errado. Por isso que cansou. A ponte correu... Eu já ouvi...